no Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui agora oito e quarenta e três e esse texto aqui não tem o autor, mas conta uma historinha muito breve, muito simples, ah sobre um advogado, a forma dele pensar e a forma de um senhor que enfim, recentemente teria falecido e esse advogado foi inventariar os pertences, né? O texto diz assim, saber viver. Conta-se que um jovem advogado foi indicado para inventariar os pertences de um senhor recém falecido. Segundo o relatório do seguro social, o idoso não tinha herdeiros ou parentes vivos. Suas posses eram muito simples, o apartamento era alugado, um carro velho, móveis baratos e roupas puídas, ou seja, velhas usadas baratas. E o advogado pensou, mas como alguém passa toda a vida e termina só com isso? Pensou o advogado. Anotou todos os dados e ia deixando a residência do velho senhor quando ele notou um porta retratos sobre um criado mudo. Na foto, o velho estava o senhor que tinha falecido. Ainda muito jovem na foto, sorridente. Ao fundo, um mar muito verde e uma praia repleta de coqueiros. e aí a caneta estava escrito bem de leve no canto superior da imagem. Assim, lia-se Sul da Tailândia. Bom, surpreso, o advogado abriu a gaveta do criado mudo e encontrou um álbum repleto de fotografias. Lá estava aquele senhor em diversos momentos da vida. Em fotos, em todo canto do mundo. Em um tango na Argentina, na frente do muro de Berlim, em um tuk-tuk no Vietnã, sobre um camelo com as pirâmides ao fundo, tomando vinho em frente ao Coliseu, entre muitas outras. Na última página do álbum Um Mapa, quase todos os países do planeta marcados com um asterisco vermelho, indicando por onde o velho tinha passado. Escrito à mão, no meio do oceano Pacífico, uma pequena poesia que dizia o seguinte. Não construí nada que me possam roubar. Não há nada que eu possa perder. Nada que eu possa trocar. Nada que se possa vender. Eu que decidi viajar. Eu que escolhi conhecer. Nada tenho a deixar. Por quê? Porque aprendi a viver. Fantástico, maravilhoso. Saber viver é o nome desse texto que nos deixa uma grande reflexão, né? E a nossa mensagem do dia tem o apoio da colchões Ortobom, loja exclusiva Ortobom, de feliz, tem as melhores noites de sono da sua vida com a Ortobom, a tecnologia e conforto que você e sua família merecem. Fone nove 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 trinta e oito vinte e cinco cinquenta e cinco com Andréia. No Ligação Total, mensagem do dia.